bom dia pessoal começando mais um vídeo aqui no canal estamos terminando aqui mais uma semana tá hoje já é a sexta-feira daqui a pouco começa o fim de semana eu queria perguntar para você fazer o seguinte você já fez sua inscrição no curso master trade internacional se não fez tá chegando a hora porque a próxima semana vai ser a última semana tá para você se inscrever dia 2 de julho terminam as inscrições para que você possa participar das aulas de mentoria serão quatro encontros aos domingos de 9 ao meio-dia e você não pode ficar fora dessa então convite é para que você participe e venha conosco nessa jornada nós vamos falar de planejamento estratégico nós vamos falar sobre técnicas de venda sobre logística vamos dar um apanhado geral e nós vamos ajudar você a reencontrar a melhor estratégia para tua carreira tá certo uma das coisas muito interessantes no comércio exterior e principalmente para quem trabalha como é profissional liberal é você ter uma flexibilidade de tempo agora mesmo né eu estou aqui esperando o tempinho para poder fazer a minha aula de beat tênis estou aqui no meu clube e daqui a pouco vai começar a minha aula aqui tá certo mas hoje de manhã eu já fiz aqui minha reunião já o meu tablet aqui já fiz uma reunião com uma um cliente um futuro cliente lá da europa e essa aqui é a parte boa né flexibilidade de você poder de repente é onde você estiver poder trabalhar ter a sua rotina como você quer fazer mas você precisa ter resultado para ter resultado você precisa conhecer quais são as técnicas as ferramentas então convite é se inscreva se inscreva no nosso curso master trader nós já formamos diversos alunos tá certo próxima semana é a última semana de inscrições não deixe para a última hora o link que você vai encontrar aqui abaixo no campo de inscrições tá bom e certamente você vai além do conhecimento ainda tem um certificado de conclusão para que você possa é colocar no seu currículo de repente conseguir um emprego a ou trabalhar por conta própria né Enfim, o convite está feito. Se você não está inscrito no canal, se inscreva agora, tá? E semanalmente você vai receber conteúdos para você se desenvolver no comércio exterior. Nosso website é aceleraxport.com. Se inscreva no nosso próximo curso e a gente se vê por aí, tá? Nos próximos vídeos. Um abraço, ótimo dia a todos. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.